Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Você vai acompanhar agora como foi a última etapa da Copa de Fismo Responsabilidade Social, que aconteceu no Clube Ípica de Campinas e teve parte da renda revertida para a creche Santa Rita de Cássia. Olha, foi um verdadeiro show de beleza e habilidade. Cidadão de Atitude A Sociedade Ípica de Campinas promoveu no final do mês de novembro a última etapa da Copa de Fismo Responsabilidade Social. Além de promover um campeonato interno, o principal objetivo do evento é beneficiar entidades de assistência social. As provas foram disputadas mensalmente durante o ano de 2011 nas pistas de grama e areia do clube. Conjuntos, experientes e iniciantes saltaram em várias séries, desde 60 centímetros até um metro e quarenta. Gente, eu estou num evento muito especial e numa ação muito especial de responsabilidade social. Eu estou aqui com o diretor de Fismo, Plínio Soares Júnior. É a primeira vez que a Sociedade Ípica de Campinas promove um evento com foco na responsabilidade social. Perfeito. É a primeira vez que nós bolamos isso aí, meio a toque de caixa, no início desse ano. E como a gente tem oito etapas do nosso ranking, que é um ranking regional, nós resolvemos, nesse primeiro momento, promover essa ação social homenageando uma entidade por evento. E estamos aqui finalizando com essa última etapa. Gente, tem uma curiosidade desse esporte, sabe, Plínio, que eu relevo bastante. Que o hipismo, ele é uma coisa muito interessante. Não tem diferença entre homens e mulheres. Não, realmente não tem. Tanto é que a gente chama de conjunto. E a participação nas provas são idênticas. Excepcionalmente nos campeonatos específicos de Amazonas, aí só elas podem participar. E a idade? Conta pra gente, quem pode fazer hipismo? Dos sete aos oitenta. Sem problema nenhum. Inclusive, a nível mundial, tem gente com 60, 65 anos ganhando um grande prêmio. E tem as modalidades de altura também, né? Perfeito. Isso aí que desenvolve um pouco, modifica, vamos dizer, separar os meninos dos homens, como a gente brinca. Mas é tudo uma competição muito sadia e, logicamente, que o nível das provas vai ficando cada vez mais difícil. Porque uma coisa é você praticar hipismo a nível regional, local, outra coisa a nível estadual, outra coisa a nível nacional e outra coisa a nível internacional. É lógico que a performance tem que ser aprimorada, melhorada e aí é outra história. Gente, é muito importante falar de responsabilidade social, porque responsabilidade social é uma doação das suas ideias, do seu trabalho, do seu conhecimento, do seu tempo, até de recursos financeiros. E por isso que a gente está aqui hoje. A IPCA, ela tem oito entidades sociais que circundam aqui o clube, que são comunidades mais carentes. Como foi, assim, uma ideia que aconteceu rapidamente, o primeiro momento, o critério foi no entorno da sociedade hídrica de Campinas e também por indicação dos associados. E foi esse o critério, nesse primeiro momento, que a gente vai sempre aprimorar. Provavelmente, para 2012, a gente vai olhar com mais carinho, não tão perto de Campinas, mas de acordo com a necessidade de cada um. E, principalmente, indicação de sócios, que eu acho que isso é muito importante. Existem dois tipos de benefícios. O primeiro, que eu acho mais importante, é um espaço para as entidades fazerem a divulgação do seu trabalho. Então, a gente cede um espaço em torno de 20 metros quadrados para eles virem aqui e exporem o que eles produzem, o que fazem, qual é o conceito, ou se tem alguma coisa para vender, para fazer, de tal forma, tudo divulgação. Também damos espaço na nossa revista da IPCA, que é importante, que tem uma grande circulação. Então, isso tudo vai agregar, vai somar no conhecimento da entidade. E também optamos por uma ajuda financeira, que significa 10% do que a gente arrecada das inscrições aqui na Sociedade IPCA de Campinas. Para cada evento, a gente está doando isso. Isso aí gira em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000 por evento. Gente, nós ficamos aqui, então, com esse exemplo de cidadania, de responsabilidade social da sociedade IPCA. Porque eu espero que outros clubes, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, tenha a IPCA como exemplo e o trabalho do senhor como diretor de IPCA. R$ 4.000 por evento. Bom, gente, no final agora, né, do encerramento da Copa de IPCA de responsabilidade social da Sociedade IPCA de Campinas, nós estamos aqui com uma das entidades beneficiadas desse projeto, a creche Santa Rita de Castro. Gente, essa creche é uma benção, é uma instituição maravilhosa, criada pelo Padre Chiquinho. E ela tem duas unidades, uma unidade de creche, que atende crianças de 4 a 6 anos, e outra unidade na Vila Brandina, que atende jovens de 4 a 16 anos. E agora eu estou aqui com a Eliana, a coordenadora pedagógica, que vai falar pra gente essa experiência de estar aqui na IPCA, nessa Copa de Responsabilidade Social. Eu acredito que é uma ação social muito importante, que acaba por favorecer, beneficiar as crianças da creche Santa Rita. A creche Santa Rita de Castro tem um trabalho muito importante, envolve muitas pessoas que colaboram e tem quase 30 funcionários. Ela tem um papel muito importante na nossa comunidade, porque atende mães trabalhadoras, que deixam seus filhos de período integral. E isso ajuda muito, né? Com certeza. E você, como é professora, faz diferença a criança ir na escola ou ficar em casa vendo televisão? Com certeza na escola, né? Assim eles conseguem entrar em contato com o mundo educativo, com o mundo social e com as outras crianças. Com certeza. Gente, eu estou aqui com o grande professor de educação física, Tiago Diniz, que ele é o coordenador do CEAC, que é um centro de cultura e arte da creche. Professora, fala um pouquinho do seu trabalho. Então, o nosso trabalho no CEAC, a gente continua o trabalho da creche. As crianças saem da creche aos seis anos, quando elas entram no período escolar, e aí elas vão para o CEAC para que eles fiquem conosco no contraturno escolar. Os que estudam de manhã vão para o CEAC à tarde e vice-versa. E a gente atende eles lá, no contraturno, como eu disse, realizando trabalhos culturais, trabalhos esportivos, trabalhos recreativos, artísticos e outras coisas mais. Professor, qual é o papel do esporte na vida de um jovem? Eu acho que o esporte, assim como qualquer outro braço que a gente possa dar para que eles se apoiem, como uma cultura, como arte, o esporte ajuda a tirá-los, por exemplo, desse local de risco, que são as ruas, que a gente procura tanto tirá-los e trabalhar com eles em um ambiente um pouquinho mais seguro, em um ambiente um pouquinho mais confortável, para que eles tenham todo o nosso apoio. Através do esporte, a gente consegue fazê-los terem melhores notas, fazê-los comportamento dentro de casa melhora 100%, o trabalho conosco melhora 100%, tudo através do esporte. Então, o esporte é 100% favorável a qualquer trabalho social. Muito obrigada aqui, né, por essa possibilidade, né? E vamos mandar um abraço para as crianças lá que estão junto com o senhor, né? Pode deixar que o abraço será dado, agradecendo a sociedade hípica pelo apoio, porque nos apoiando a gente consegue apoiar eles e apoiando eles a gente apoia a comunidade toda. Então, gente, aqui vai um grande beijo aqui para a comunidade da Vila Brandina e parabéns por esse trabalho, professor. Parabéns mesmo, a gente está muito feliz de poder colaborar, divulgando o seu trabalho e divulgando essa missão, esse trabalho da Creche Santa Rita de Casa. Parabéns mesmo, a gente está muito feliz de poder colaborar, Parabéns mesmo, a gente está muito feliz de poder colaborar, Parabéns mesmo, a gente está muito feliz de poder colaborar, Parabéns mesmo, a gente está muito feliz de poder colaborar.